Ae, levanta a mão todo mundo, certo? Tô vendo o pessoal com a mão abaixada aí Vem com nós Eu só tenho boas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu só tenho boas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E aí, da hora E lá, em três, dois, um, e lá Naturalmente numa batalha se forma uma cadeia alimentar Ojo mais frágil, aquele que morre, aquele mais forte é o que vem pra matar Dá pra perceber, dá pra notar, quem é o que vem é o que pra morrer Eu vim fã, exerço minha função em você perder Foi você, nunca cumpri seu papel, cê sabe que dá brilho, que o mundo é cruel Hoje você vai conhecer meu mano, como que é o gosto amargo do fel Hoje você vai conhecer o meio, o fio logo mordendo a guia Você sabe, eu pisando no seu crânio e você pedindo até simpatia Com os outros manhos, só que cê vai morrer porque eu tô aqui tentando Só que esse seu crânio gigante de bexiga tá me incomodando Saúde Um, dois, um, rima Seu freestyle é momentâneo, vou rimando que nem titânio Tô no lado fazendo o meu freestyle, cê quer falar do tamanho do meu crânio É o povo, meu amigo, eu tô na globo porque eu sou vagabundo Eu sou que nem o Jack San, olhando pro meu cabelo Tem 30 dias à volta ao mundo E eu sigo mandando minha rima, ô seu infeliz Ele quer zoar o tamanho do pote Então vou falar do tamanho do seu nariz de novo Você fica esperto Tá ligado que é o WM Ele é corintiano Mas a cara é do Rogério Ceni Tá ligado que é o Marinho Prudo É por isso que eu vou explicar Todo mundo aproveita e transpira Porque senão vocês vão perder o ar Transpira fora Transpira fora Vamos com a votação Rápido e rasteiro da forma que aconteceu Barulho pra o sol com vontade Certo? Atenção Barulho pra quem gostou das imãs de AJ É isso Mas eu sou palmeira daquele jeito Diferentemente barulho Para as imãs de WM WM 1 a 0 Mas tudo que vai Pode soltar o beat DJ Nossa É o beat DJ Eieieieieieie Meada que tem crise Tem gris Tem Greg, mata esse cara no track Mata esse cara no track Pô, 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 tem a gangue, tem Tônia Tem Julius, Rochelle Mata esse cara no track Mata esse cara no track E vem, 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 vem o Mata ele, caralho É o resto, caralho Pô, 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 pô Quem foi matar e eu vou calminho Pode assassinar que eu lembro do seu ataque Menininho falando que era cadeia Alimentar que o mais fraco morre Primeiro, sou artilheiro Por isso que eu faço improviso Minoceronte é o mais forte, ele tá extinto Enquanto eu sonhei lá e tô vivo Tô risada da cara Desse gofa Tem risada e eu nem fiz fumaça Que eu faço rima boa Que é feijão com arroz A gente fuma orégano E ele fuma cadu Tá ligado que eu? Chego acelerando Que esse moleque tá insano Por isso que eu vou seguir desenrolando Por isso que eu da boca Tá insano, caralho É voz que... Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô Olha que bacana Cê veio falar com meu nariz No fim de semana Hoje cê está infeliz Cê veram? Que moleque bacana O meu nariz é muito grande, sobe É a terceira que eu cheiro só nessa semana Você já sabe, não vai zoar Meu parceiro, cinza tá a sua dó Se você não gostou, só sabe o que você faz Vai lá dele em bracia e faz um B.O Ha 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 Ele dando risada, percebeu Ele falou que eu fui do K2 Ok, ó K9, quem te nasceu Você já sabe No decote, você é medalha de bronze O WM é tão naia Que ele juntou as duas pra fumar K11 Terceiro lado, vocês pediram WM versus a Jota, a Jota começa Já joga na porta aí, só que acho que vai dar Doiteira 4222, certo? Vai vir desse lado, vai vir desse lado Vai vir desse, todos os lados, meus amigos É aquele jeito Vem, 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 vem Assim, ó Joga as duas mãos pro lá E bota pra sereira WM, 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 WM Joga as duas mãos pro lá E bota pra sereira WM, WM, WM Bota um cara Celesteira Celesteira Tô, 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 tô Você veio falar que eu pareço um O Zé e o Sene Não me compare com esse cara Minha cara não é um meme Sabe quem você parece? Caio, Caio Que chegou na batalha com o Vitiano E emprestou a Jota e tomou no cu Mano, calma, o que são quatro vezes? Tu não sabe contar? Então pera que hoje uma tabuada eu vou te explicar Dois mais dois são quatro Mais dois formam seis Vou te trazer outro MCK Se não deu pra ver Dois mais dois é quatro Eu entendi Então eu aprendi a somar Te explico fazendo free Um mais um é dois Um mais dois é três Caus um Só que o três menos dois é um Então vai somar no boom Desce Tá tocando eu vou fazer no rima É o crepe Quer conhecer minha avó Pra mim cê é o moleque Conheci sua avó Você é todo Não pode pedir Da sua avó peguei um bolo Ah, mas tava envenenado Que quando ela fez essa receita Adivinha? O meu vô tava do lado Não é sua voz Tá ligado? Eu não vou falar da sua avó Porque eu respeito ela E sou homem de uma mulher só Eu também respeito a sua avó Tá ligado? Que eu mando bem Respeito ela Que ela me conhece E ela me respeita também É porque eu sou que nem Raul Seixas E eu sou sagaz Eu namorei com a sua avó Há mil anos atrás Há mil anos atrás? Há mil anos atrás? Então ele namorou com a minha avó Pra minha avó não existir mais Aí eu fico pensando Depois da minha avó Quem que ficou? Minha avó morreu Ela era careca Eu acho que ele namorou Foi com o vô Não Não namorei com seu vô Meu amigo cê tá bem ligado Seu vô O WM ajudou E depois que eu terminei O relacionamento Tá ligado? Sem problema Seu vô era um cara firmeza Eu falei Não tem problema Se quiser daí Eu faço um esquema Se quiser fazer um esquema Com meu vô Isso todo mundo matou Mas todo mundo vai respeitar o WM Porque ele é meu amiguinho E não podemos voar o cara Só porque ele pega velhinho Pode crer? Então eu tô no caminho Não vai ter nenhum problema Se o WM pegar o velhinho E pode gritar aí Agora nós arrancha Porque o cabelo branco É o dono da prancha Vamo no braço agora Vamo no braço agora Tá certo Vocês escutaram as rimas Votem com vontade Com justiça Só um passo Certo? Atenção 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 Barulho pra um só E com vontade Barulho pra quem gostou Das rimas de AJ Comportado diferentemente Barulho para as rimas de WM Só pra confirmar Barulho para as rimas de AJ É o WM WM para a próxima fase E muito barulho para a AJ Tá aí também Vamo na prancha Entendeu?